Olá, eu me chamo Artemis Belo, sou estudante de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas pelo FRN e o meu voto este ano para deputado federal é em Fernando Mineiro, por ele defender todas essas causas, o direito à vida pela natureza, pelo meio ambiente, pelas mulheres, LGBTQ+, e também pela economia solidária, agricultura familiar, enfim, então por haver essa coerência minha, das minhas ideologias com as causas que ele defende, então meu voto este ano para deputado federal é em Fernando Mineiro. Vote 1333. Mineiro, federal de responsa.